Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nesta aula nós vamos começar a falar sobre expressões regulares. Expressões regulares é como se fosse uma linguagem dentro de outra linguagem. Várias linguagens oferecem suporte a expressões regulares. Javascript, PHP, Java, C, Python. E ela é muito poderosa quando você precisa utilizar padrões para buscar determinadas informações dentro de grandes arquivos de texto. Por exemplo, imagina que você tem um arquivo de 30 páginas. E você quer pegar nesse arquivo de 30 páginas todos os CEPs que estão disponíveis lá ou todos os números de telefone. Se eles estiverem seguindo o mesmo padrão, você consegue facilmente pegar todos esses dados utilizando expressões regulares. Então, vamos começar aqui no Java. Bem simples, porque a expressão regular é um pouquinho complicada à primeira vista. E não há uma coisa que você usa todo dia. Provavelmente vocês vão ver essa aula. Se vocês não utilizarem nos próximos dias, vocês vão esquecer. E quando vocês precisarem, vocês vão voltar e assistir novamente essa aula. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um novo pacote, porque é um novo assunto. Expressões regulares. Beleza. E o nome do pacote. E agora vamos falar sobre expressões regulares, também conhecida como regex. Regex, ou algumas pessoas chamam de regex. E vamos criar o nosso método main. Então, no Java você vai utilizar duas classes para trabalhar com expressões regulares. A primeira classe vai ser a classe pattern. E a segunda classe vai ser a classe matcher. Ou seja, vai ser uma classe que vai procurar padrões. E a segunda classe que vai encontrar esses padrões. Então, a primeira coisa, vamos criar uma string. E essa string vai ser a nossa padrão. Vamos chamar de padrão, porque vamos usar o padrão em outro lugar. Então, vai ser o regex. Em seguida, nós vamos criar a classe padrão, pattern. Na verdade, vamos importar o pacote java.util.regex. E nós vamos ter que compilar essa expressão regular. Porque expressão regular é um monte de metacaracteres que nós vamos montar uma expressão e precisamos compilá-la. Nós vamos começar bem simples. Começamos com pattern.compile. E aqui, nós vamos compilar essa expressão regular. Em seguida, nós temos o matcher. Matcher, pattern. Pattern. Então, esse padrão, ele vai procurar esse dentro do texto que nós vamos passar aqui. Então, nós precisamos de uma outra variável. Vai ser a variável agora do texto que nós vamos procurar aquele padrão. E vamos colocar alguns printlns aqui para facilitar a nossa vida. O primeiro vai ser o texto. Nós queremos ver o texto que nós estamos procurando. O segundo vai ser o índice. Vamos começar com o índice. Vamos apagar aqui. Por quê? Porque agora vamos colocar uma frase e vamos passar um padrão. E vamos tentar encontrar esse padrão naquela frase. E ele vai dizer para a gente o índice. Ele encontrou aquele padrão. Aqui vamos dizer a expressão. matcher.pattern. E aqui agora vamos achar, vamos mostrar tudo o que foi encontrado. Então, nós temos que percorrer esse texto. Ou seja, enquanto esse matcher for encontrando padrão dentro desse texto. imprima para a gente, vou tirar o ln, matcher.start. Ou seja, aonde você encontrou esse carinha. Bom, vamos ver o resultado disso. Primeiro, imagina que nós temos aqui o seguinte texto. Nós queremos encontrar a expressão AB dentro desse texto. Então, vamos ver o que vai sair aqui. Ctrl Shift F10. Então, o texto. ABAB. O índice. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar aqui o espaço. E vamos ver. Ctrl Shift F10. Legal, agora nós podemos ver o índice que está certinho aqui. Expressão AB. As posições encontradas 0 e 4. Ou seja, posição 0. É onde começou o AB. Então, ele sempre é o m.matcher.start. Onde começou o primeiro índice que ele encontrou. E o segundo foi no quarto. Então, você pode ver que nós conseguimos encontrar em dois lugares. Mas, e se você tivesse a seguinte situação? A, B, A, B, A, B, A, B, A. O que você acha que ele vai imprimir? Então, nós temos essa primeira posição, a segunda posição, a terceira posição. O que você acha que ele vai utilizar? Se nós procurarmos pela seguinte expressão. ABBA. Então, nós podemos ver que tem aqui. E nós temos aqui. E nós temos aqui. Mas, o comportamento das expressões regulares, ele não é dessa forma como eu acabei de explicar. Então, ele encontrou na posição 0 e na posição 4. Por quê? No geral, as expressões regulares, elas vão sempre começar da esquerda para a direita. E uma vez que elas, que aquela expressão, que aquela posição foi utilizada em uma expressão. Por exemplo, nós estamos procurando por A, B, A. Então, A, B, A, do 0 ao 2, esse A já foi utilizado. Ou seja, ele não vai ser utilizado novamente dessa forma aqui. As expressões regulares, eles geralmente não reutilizam um carácter que já foi utilizado, que já foi encontrado, que já teve um match. Então, lembre-se desse comportamento quando vocês estiverem trabalhando com expressões regulares. Então, nessa aula, para mantermos bem simples, vamos finalizar por aqui. Fazer a parte 1. E na parte 2, nós vamos começar a utilizar metacaracteres. Então, essa é a forma que nós temos. Nós ainda não vimos como pegar esse valor, porque nós encontramos o ABBA aqui. Nós sabemos em que posição ele começa, mas existe uma forma de nós retirarmos ele do texto. Nós vamos com calma, porque rejex é um assunto que merece ser falado bem calmamente. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau. 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 Tchau.